Olá, boa noite. Cinco jovens suspeitos de tráfico de drogas foram presos hoje em Resende. Eles foram abordados na Praça da Concórdia, no centro da cidade. Com eles, foram apreendidos 81 tabletes de maconha, totalizando 210 gramas da droga. Apenas um deles é maior de idade e ficou detido. E a Polícia Militar de Angra apreendeu uma grande quantidade de drogas hoje no bairro Areal. Além das drogas, foram apreendidas três granadas, munições e carregadores de pistola. A ação aconteceu pela manhã. A PM realizava uma operação de rotina no bairro quando traficantes começaram a atirar. Houve confronto entre policiais e bandidos e ninguém foi preso. E o hemonúcleo de Barra Mansa começa nesta segunda a realizar a campanha Arraiá do Sangue Bom, que visa aumentar o volume de doações de sangue durante o período de inverno. O hemonúcleo de Barra Mansa fica anexo à Santa Casa e funciona das 7 às 11 horas. E acontece nesse fim de semana, no estacionamento do Espaço M, também em Barra Mansa, o Arraiá da Viva. O evento vai contar com uma barraca solidária em que toda a arrecadação será revertida ao Asilo Vila Vicentina. Mais informações estão disponíveis na página da Viva Eventos na internet. A gente fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho